Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na última terça-feira, dia 11, pela equipe da Polícia Civil de Primavera do Leste por estupro de vulnerável contra um adolescente de 13 anos. A mãe da vítima procurou a central de flagrante da Polícia Civil depois que viu imagens registradas durante uma festa de aniversário surpresa na segunda-feira, dia 10, na casa de um vizinho da família, onde o homem estaria cometendo abuso contra a filha adolescente. Assim que a ocorrência foi registrada, as equipes da Delegacia de Primavera e da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso realizaram diligências para localizar o suspeito, que foi conduzido à unidade policial. Após ser autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, o suspeito foi encaminhado para a realização de exames de corpo de delito e, em seguida, para a unidade prisional de Primavera do Leste.